A Folha de São Paulo fez uma publicação fazendo referência a 26 mil doses de vacina AstraZeneca que teria sido distribuída de forma irregular. Estariam vencidas em um dos estados que teria recebido essa vacina, o estado de Rondônia. E um dos municípios que teria feito a aplicação da vacina vencida seria Cacual. 510 pessoas supostamente teriam tomado essa vacina. O prefeito Adairton Fúria fala a respeito desta publicação. Olha, isso aí não procede, na verdade é uma falha do próprio sistema do Ministério da Saúde, onde já foi corrigido e já também amplamente divulgado pelo próprio Ministério. Acontece que existe uma briga política nacional que vem a todo tempo tentando desacreditar o sistema de vacinação nacional. Todas as vacinas que chegaram em Cacual foram prontamente aplicadas. Então a gente não guarda vacina, Cacual nunca guardou, nunca teve por si só essa dinâmica de guardar doses de vacina. Por isso, não confere essa informação. Basta você conferir o teu cartão de vacina e também a data que você foi vacinado, que você vai ver que não bate com a data de validade das vacinas. Então nós temos uma rede de frios hoje no município de Cacual e também no estado de Rondônia, que é muito bem organizado com esses temas. Para você ter uma ideia, lá justifica-se que foi 1.700 municípios do país que vacinaram com vacina vencida. No estado de Rondônia, aproximadamente 22 prefeituras vacinaram com vacina vencida, mas na verdade isso não procede. Nós entramos em contato com boa parte das prefeituras e realmente é um erro no próprio Ministério da Saúde e nas informações passadas à Folha de São Paulo. E eu quero deixar a comunidade nossa tranquila, que ninguém de Cacual e ninguém da população do estado de Rondônia ou do país tomou vacina vencida, porque nós estamos acompanhando todos esses relatos, inclusive já com o parecer do próprio Ministério da Saúde com relação ao tema. E já aproveito aqui também para passar o calendário da vacina dessa semana. Então nós teremos na terça-feira a vacinação lá no Cacual Shopping. Nós mudamos devido a vacina ser a vacina da Pfizer e precisa estar em um local diferenciado. Então terça-feira nós iremos vacinar 50 anos, das 8 da manhã ao meio-dia, e na parte da tarde, do meio-dia às 16 horas, 49 anos. Na quarta-feira nós iremos vacinar pela manhã, das 8 ao meio-dia, 48 anos, e do meio-dia às 16 horas, 47 anos. E aí no decorrer da semana nós iremos passar o restante da agenda e mantendo as pessoas muito bem informadas. Você que é do grupo prioritário, grávida, lactantes até um ano, puérperas, ou que tenha qualquer criança acima de dois anos com deficiência, procure na segunda-feira, agora hoje, a nossa central de vacinação de Cacual, segunda e terça-feira que nós estaremos fazendo a vacinação.